Então gente, hoje a gente vai jogar os mapas mais bizarros do Roblox Isso mesmo gente, a gente vai jogar os mapas mais bizarros do Roblox Vamos começar mais antes, já deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo, e se perdeu, faça uma maratona DJ Gente, vamos aqui, vou anotar aqui, mapas mais, mapas mais bizarros do Roblox Já botei, hashtag, mapa do, mapa do par pandineus Confessei, gente, esse mapa aqui, ele é muito, muito, muito bizarro Esse daqui é o mapa das focas Vamos no mapa das focas Esse mapa deve ser muito bizarro, vamos ver Ele é da Laulinha Laulinha Sofa, BR Que mapa é esse, gente? Mapa das focas Mapa muito, gente, esse mapa aqui é muito bizarro Se vocês deixarem muito like, gente, eu faço um vídeo Descobrindo, jogando esse mapa de alguma forma Gente, parece que tem uma... Ai, deu muito, tá aparecendo meu dedo aqui na tela Ó, o outro fica aparecendo meu dedo aqui Parece que tem uma pilâmide aqui O que é que tem a ver com o Lucas Neto? Ah, agora que eu vim ver, gente Olha aqui, vocês, eu acho que vocês não estão dando direito, mas, ó Aqui, eu tô, eu tô na cara do Lucas Neto E aqui parece que é uma foca Ah, não, é um spinner Gente, e aqui é um spinner E ali é um parque, como assim? Com certeza é um dos mapas mais bizarros do Roblox Eu vou botar assim Hashtag mapa Mas Mais bivarro Do Roblox Botei vivado Ah, não, pra nada, gente, tô com preguiça Agora, vamos invadir aquele parque, né, gente Deve ser estranho, deve ser doido Gente, a gente vai visitar os três mapas mais bizarros do Roblox Então, eu tenho que escolher muito bem Aqui não pode correr, não? Muito lerdo? Ó, já dá pra perceber que aqui agora a gente tá no chapéu do Lucas Neto Chapéu na bunda é, né? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Gente do céu, o que é isso daqui? Desculpa, é Vamos, Lucas Vamos do quê? Ô, meu Deus do céu Vamos, Lucas Vamos do quê? Meu Deus do céu Vamos O poço tá doido? Vamos, Lucas Vamos aonde? Meu Deus do céu Ah, posso entrar na nuvem? Gente, eu vou tirar minha cara? Olha, sério, tá se apagando muito o vídeo Ponto, gente Já tirei minha cara Tô dentro da nuvem Meu Deus do céu É, sério É o mapa mais de bivarro do Roblox Unicórnio? O que que o Lucas Neto tem a ver com unicórnio? Aqui não é uma padadinha, não Aqui que sua cidade já tem, sai Porque o Lucas Neto vai querer um balanço roxo Ele não é mulher Tá aí Ah, Tayane Não, Lucas Você ainda não é um unicórnio de verdade Ô, meu Ah, deixei um pouquinho Ah, fez um sentido um pouquinho Só um pouquinho Mas é porque a Tayane não é mais namorada do Lucas Agora vamos ver o outro mapa bivarro Esse aqui foi bem bivarro A gente tá aumentando nesse mapa aqui Que é o clube do Pandinei de Natal, gente Ele foi o primeiro do mapa dos mais bivarros E aqui... Eu não tô achando... Aqui na perfeição, gente Eu não tô achando ele bivarro, não Tô achando até ele legal, olha Não, não, mentira Mentira, que o unicórnio eu vou... Ah, agora tá muito bivarro, gente Primeira coisa O nome dela é clube, foi o quê? De Natal? Aqui não tem nada de Natal Mas que é legal, é Mas bivarro também é, gente Bivarro, é Bivarro, é Porque essa pistona aqui Pode usar emote Pode usar emote Deixa eu ver Nem é muita gente usa Olha esse quadro Outra coisa Dali tá muito bivarro, gente Olha aquilo dali O que é isso? Mas o mapa do casete tá mais bivarro que esse daqui Pelo menos esse daqui tem alguns enfeites Quanta gente tá aqui? Todos Eu pedi pra ser minha amiga Não, pior que ela aqui é a dona Eu acho que ela aqui é a dona do negócio Pior que ele é a dona do negócio, gente Eu não tô imaginando Ele é a dona Tem falta aí Ah, eu não vou rir mais não, gente Eu prometo que eu não vou rir Como assim? Isso daqui é o quê? Que bola? Que espécie de bolinha isso daqui é? Só não fala o outro mapa mais bivarro Gente, o mais bivarro E o mais engraçado É o meu mapa, gente Vocês não tem noção do meu mapa Gente, bota aí nos comentários Como é que sai o mapa? Vocês conseguiram saber o mapa Só que eu não sei como é que sai o mapa E eu vim com esse mapa? E eu vim com esse mapa Parece que o Roblox inventa o mapa pra gente Não sei Mas eu vim com esse mapa Entrei aqui no meu perfil Vocês estão vendo? Tô aqui no meu perfil Estão 38 amigos Ó, gente Estão bem bonitíssimos E agora eu vou ver o meu mapa, gente Gente, eu nunca entrei no meu mapa Porque eu criei a sonha Eu não criei nada Ninguém visitou o meu mapa Meu Deus do céu Vou jogar Esse jogo não funcionou corretamente Claro que não, né Eu nem criei esse jogo Não, meu amor de Deus Gente, depois eu vou pesquisar Eu vou pesquisar lá no YouTube Como é que sai o mapa E eu e o Messias Vamos fazer uma competição De quem faz o mapa mais legal no Roblox Se você deixar ali muito like nesse vídeo Tem que deixar, hein Eu vou falar com o Messias, né Aqui, ó Eu tenho Tu é inglês? Doraíno, Roblox Besteira, gente Aqui tem uma ponte Não sei porquê Tem mais uma ponte Aqui tem comida Não sei o que Dá pra molar Dá pra molar Pelo menos Dá pra molar Dá pra molar Pelo menos Aqui Ai meu Deus do céu Opa Gente, aqui tem Parece que é pra comer A lâmpada Era mágica Não tem nada Não tem nada De mais pra molar No meu mapa, né E foi esse vídeo Espero que vocês Estão gostando E fui Tchau 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 Tchau